Viranópolis é um dos 23 municípios beneficiados pelo projeto de assistência técnica e extensão rural e social na conservação de nascentes em propriedades rurais, desenvolvido pela Emater em parceria com a Sicrede Serrana e as prefeituras e que está entrando no terceiro ano de execução. Hoje a água jorra abundante e cristalina, mas nem sempre foi assim na comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, no interior de Veranópolis. A comunidade historicamente teve um problema muito grande com o abastecimento de água, água potável, tanto para as famílias como para os animais. Se agravou muito em função das estiagens que tivemos nesses últimos três anos. Nós não conseguimos uma viabilidade tão grande com perfuração de poços artesianos. Dois poços perfurados e os dois poços não corresponderam, poços secos. A solução veio com o projeto de conservação de nascentes desenvolvido pela Emater em parceria com a Sicrede Serrana e a prefeitura. Cinco nascentes já foram recuperadas e protegidas no município, beneficiando 28 famílias. O nosso trabalho aqui nessa comunidade, ele segue um roteiro técnico elaborado pela Emater para essas proteções de nascentes, seguindo as resoluções do Concema, pois tratam-se de pequenas ações de baixo impacto ambiental e que são fundamentais para as necessidades básicas dessas famílias. Então aqui nós fizemos a proteção, após a nascente estar a parte de alvenaria toda pronta, a gente faz o cercamento dela, evitando que os animais tenham acesso a esse local, e a vegetação então vai fazendo a sua revegetação natural para a proteção dessa nascente. E essas nascentes, elas têm uma boa vazão? Com certeza. Hoje a gente estima aqui que essas quatro nascentes que foram feitos esse trabalho aqui na comunidade, giram em torno de 30 mil litros por dia de vazão. Então isso aí atende a necessidade dessas famílias e também contribui para que a restante da vazão que está sobrando aqui contribua para os riachos e rios da região. E essa é uma vazão até superior a muitos poços artesianos? Com certeza. É o que a gente tem visto aí a perfuração de poços, né? Muitos não estão conseguindo dar vazão, como é o caso que aconteceu aqui nessa comunidade. E aqui a gente consegue, com simples intervenções, digamos assim, conseguir um volume de água expressivo que atende a demanda dessas famílias e também com uma ótima qualidade, né? Fornecendo para eles água potável, que é o que vai garantir aí uma melhoria na qualidade da vida dessas famílias aqui da comunidade. A nascente protegida na propriedade do Ivanir e da Marilei garante o abastecimento de seis famílias e das futuras gerações. A agricultora conta como era e o que mudou. A água do açude, quando enchia, vinha tudo de volta para a nascente, né? Então a gente tomava água meio que não era própria para o consumo. Como agora a água do açude não volta para a nascente, então ficou uma água de qualidade. Para nós tomar, para nós fazer a nossa comida de qualidade e os animais terem a água de qualidade também. Inclusive, vocês tiveram que desistir da atividade leiteira por causa da falta de água? Sim, nós tivemos que desistir por causa da água. E mesmo para o consumo da família, vocês tinham dificuldades às vezes? Tinha dificuldade, nós tínhamos que encher uma caixa e esperar outra para poder encher e reacionar bastante. Agora tem uma caixa de 10 mil litros em cima do morro que vem e abastece todos os vizinhos. Daí a gente liga uma hora, uma hora e meia a bomba e abastece todos nós, as seis famílias. Nós temos muito agradecido ao pessoal do Secred, da Imater, da Prefeitura, que nós auxiliaram nessa parte com a água ali. Nesta propriedade vizinha, que também é abastecida pela nascente, tudo ficou mais fácil. Mas no verão não tinha, né? Porque não tinha nem para os animais. Então, a gente acabava deixando de vir aqui para o sítio, porque nós não moramos aqui, nós moramos em Bento, por esse motivo. A gente não tinha para tomar banho, a gente não tinha nem para o consumo próprio, né? Então, a gente acabava não vindo. E agora sim, agora com esse projeto, né? Aí tudo mudou, tudo ficou bem melhor. Nunca mais faltou água aqui, porque tinha que buscar longe, em outras fontes. Então, agora eles têm saindo da torneira, né? Que chega até, saia até esbanjando água. Então, para nós e para todos aqui de Monte Claro, foi maravilhoso. Esse projeto foi parceiro. Recomendo. Então, mais comunidades, né? Que não tenham ainda, que solicitem, porque é muito bom. Só agradecer a Imater, o Secred, a Prefeitura de Veranópolis, porque até uns anos atrás a gente não tinha nada. E hoje a gente tem. Então, graças a eles, a gente tem água. É outra realidade. Outra realidade. Bem melhor, com certeza. Porque água, que nem eu disse, água é vida. Água é tudo, né? Então, tendo água, o resto a gente dá um jeito. Mas a água é fundamental. E vocês sabem também que é uma água de qualidade. Ah, com certeza. A gente até também toma direto da torneira. Então, a água é muito boa. Digo até que é melhor do que nós temos na cidade, né? Como as propriedades ficam distantes umas das outras, foi preciso fazer três redes de distribuição. Para viabilizar a proteção das nascentes e o abastecimento das famílias, além dos recursos disponibilizados pela Secred Serrana no projeto, a Prefeitura também investiu. A gente procurou buscar uma alternativa natural, que é a preservação de nascentes. E ficamos, nessa localidade, nessas duas localidades, nós ficamos impressionados com o resultado. Se proporcionar a água, com custo baixo, custo muito baixo, e que resolve praticamente de forma definitiva o problema dessas comunidades, que são comunidades distantes da sede do município. A Prefeitura fez a parte de abertura de valas, a parte da proteção das nascentes, a mão de obra, enfim, foi uma colaboração, um trabalho com várias mãos, e que traz um resultado surpreendente. E quem sabe isso, né? Isso sirva como se compartilhe essa nossa experiência com outros municípios que tenham essa dificuldade. Legenda por Sônia Ruberti